Música Vamos começar a quadrilha Vou te descobrir, Little Cowboy No seu pescoço eu vou bem durar Vou amarrar você com o maço Quero ver como vai estar O amor me fez ligar assim Veja só o que me fez Amando assim estou feliz Quero até cantar mais uma vez Ah, como eu quero bem Nunca imaginava ser feliz Assim com alguém Não pense, não, me dê a sua mão Dobre a língua e cante também Aonde eu for quero ver Comigo a cantar e a tensão É um, dois, três Com as mãos pra cima a gritarem Yorulei, vamos lá Cantar outra vez E o leia 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 e o le Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já estão chegando!